Bem-vindas ao albergue! Bom, gente, como vocês estão vendo, tá bem diferente tudo por aqui, né? É porque esse mês vai ser especial. Nossa, mulheres maravilhosas! Todo mês de março a gente faz um albergue especial. Vocês lembram, a gente fez entrevista com as mulheres, inclusive com a Poliana Pitere. A gente fez homenagem às mulheres com peças de mulheres. E esse ano a gente vai fazer um debate com as mulheres. Na verdade, mais uma conversa com as nossas amigas. Aí a gente vai sortir alguns temas e vai conversar normalmente. Então vocês vão acompanhar aqui como se fosse um dia a dia nosso. Tanto esse cafezinho da tarde, assim, acontece sempre, gente. Tá sempre aqui, vai ser tanto de coisa pra gente comer. É por isso que a gente tá sempre em forma. Não, não, eu tô comendo agora. Gente, é pra comer mesmo, viu? Não é figuração, não. Não é Ana Maria Braga aqui, não. Vamos lá, primeiro tema. Primeiro tema. Feminismo! Começamos bem. Não, não. Mas o que falar do feminismo, né? Oi? O que falar do feminismo? Então, eu tenho um ponto pra falar sobre o feminismo. Eu queria entender de vocês, eu gostaria de alguma pessoa, vamos falar por partes. Primeiro, aqui todo mundo se considera feminista? Sim. Perfeito. Aqui, eu também me considero feminista. Foi quase uma ameaça. Quem é que não se considera. Bom, e qual a importância do feminismo pra vocês? O que vocês acham? O porquê precisa ter o feminismo hoje em dia ainda mais? É muito amplo, né? É uma conversa muito ampla. Mas eu acho que é o básico, os nossos direitos, as nossas vontades de serem respeitadas, nós como corpo, como mulher, como ser humano, ser respeitado. Os direitos iguais, que a gente tá muito distante dos direitos iguais. Com início no final do século XIX, a primeira onda feminista foi marcada pela luta por igualdade política e jurídica e levou para as ruas especialmente mulheres brancas e de classe média. O direito ao voto e a uma vida fora do lar estavam entre suas principais reivindicações. Eu acho que essa parte social mesmo, tanto a questão trabalhista, de igualdade de salário e coisas assim, tanto a questão da gente conviver em sociedade da forma que a gente quiser. Tipo, tem gente que acha que pode, por exemplo, dizer como eu devo me vestir ou como eu devo me comportar e tal. Eu acho que o feminismo tá dentro disso, de a gente ter os mesmos direitos que os homens têm, sabe? E a gente tá chegando lá ou não? Eu acho que a gente tá longe, mas que a gente tá longe. É, eu acho que a gente tá começando a acordar, assim, né? A olhar pra esse tema e discutir sobre esse tema, mas eu acho que é um... é muito grande, assim. Mas eu acredito que é por isso que é importante a gente falar sobre o feminismo e, principalmente, a gente se posicionar como feministas, né? Pra que isso fique tão naturalizado quanto as atitudes machistas, né? Exato. Não, é que eu vejo que tem mulher que falar, ah, eu não sou feminista porque eu me depilo, né? Não tem nada a ver. É essa a escolha, né? De poder ir fazendo. Ou vou me depilar ou vou me depilar, que é um motivo, né? É, pra vocês terem ideia, teve uma vez que eu casei um casal, né? Eu fui madrinha de um casal e, tipo assim, me arrumei toda bonitinha e fui sair. Estava super atrasada. Quando eu cheguei lá embaixo, que eu moro aqui no sétimo andar, quando eu cheguei lá embaixo eu vi que eu não tinha me depilado. E isso foi, gente, acho que faz uns 10 anos. Então não existia o feminismo na minha vida ainda. Aí eu olhei, caraca, eu nunca que vou assim. Tava atrasadíssima, eu tinha que casar o pessoal. Subi de novo, fui me depilar, fui fazer as coisas porque eu não admitia o fato de estar sem depilação. E hoje já aconteceu diversas vezes depois do feminismo e eu saí, tipo, ih, me depilei. Tipo, ok. Hoje, ok, passou. Então se eu estiver no ônibus, se eu estiver sem a depilação em dia, tá tudo bem. Ninguém vai correr por isso, ninguém vai se atrasar ou atrasar. O casamento atrasou uma hora, porque eu não podia sair sem depilar. Olha aqui, vai. Quando eu não me depilo, eu brinco, eu vou ao olho e falo, nossa, tô muito feminista. Mas é interessante que eu observo algumas poucas pessoas que eu convivo, porque por incrível que pareça, graças a Deus, eu convivo com muitas mulheres feministas. E as poucas que eu conheço, elas têm medo de dizer que é feminista. Como se fosse um rótulo muito maldiçoado. Tipo, eu sou feminista? Não. E não é, gente. O feminismo é exatamente conseguir ter a igualdade. É igual a gente já tinha falado isso. É igualdade. Você simplesmente não é querer parecer um homem. É querer ter os mesmos direitos. É questão de direitos. Simples assim. Direito de escolha. Pra você fazer o que você quiser. Tipo isso. Escolher depilar ou não. Escolher ter cabelo curto ou não. E não é só sobre mulheres e homens. É sobre mulheres com mulheres também. É sobre sociedade em geral. É a luta pelos direitos iguais. Eu acho que o machismo até isso conseguiu trazer esse estigma da mulher feminista. Que é essa mulher que não se depila. Que tem, sei lá, cabelo colorido. Que é lésbica. Que é lésbica. E que odeia os homens. Que odeia os homens. Que não quer ter filho. É igual muitas vezes eu posto coisas falando sobre o feminismo. E aí alguém, sempre a mesma pessoa, por sinal. Eu sempre fico ofendido quando vocês falam assim dos homens. Falei, entenda. Você talvez possa ser a diferença. Mas entenda que a maioria não é. E a gente tem que continuar falando pela maioria. Não tem como. E o que eu sempre falo, principalmente quando eu vou dar aula sobre tanto feminismo, quanto racismo, quanto homofobia. É que a gente não está falando individual de pessoas. A gente está falando de classes sociais. Eu entendi o feminismo quando falaram pra mim sobre isso. Sobre a nossa condição enquanto uma classe social que faz parte de uma minoria política. Não sou só eu, sou você, sou ela. Somos todas nós. É verdade. Eu acho que é por isso que, voltando agora um pouco no que a gente estava falando antes, que a gente tem que disseminar essa ideia mesmo do feminismo. E explicar mesmo o que é. Essa parte dos direitos iguais, essa luta. Porque eu acho que, apesar de a gente estar tendo uma visibilidade maior do assunto, ainda tem muita distorção do que é. Muita gente entende de uma forma radical o feminismo. Mas eu acho que quanto mais a gente falar, mais vai se naturalizar, igual a Pai falou. De uma forma extremista, né? Porque se fosse radical, estaria na raiz. E se estivesse na raiz, estaria na essência, né? Entenderia o que de fato é o feminismo. Mas leva pra um extremo, né? Feminazes, né gente? Feminazes, esse termo. Nossa, a primeira vez que me chamaram de feminazes, eu falei, yes! Consegui! GG! Obrigada, obrigada. Não, mas no Facebook, acho, tipo, nossa, você tá muito feminaz. Ai, obrigada. Obrigada, eu queria. Cheguei no objetivo. Que acha mesmo? Significa que tá incomodando. É! E é exatamente o que a gente quer, que é incomodar mesmo. Mas teve até, complementando, né? Quando saiu o filme da Mulher Maravilha, foi muito interessante, porque eu fui com o Dica, é o marido da Cris, que é meu irmão. Aí fomos lá, tal, tal. Uma galera. Aí, quando terminou o filme, todo mundo virou pra mim. E aí? Como eu assisti um filme feminista? Eu falei, mas o filme não é feminista. Aí o pessoal ficou, como não? Não sei o que. E, inclusive, o meu irmão, que pra mim é, tipo, um paladino, que sempre defende as mulheres, ele falou assim, nossa, deve ser tão cansativo ser militante. Aí eu fiquei, tipo, cara, é o Edivando, é o meu irmão, que sempre defende as mulheres, falando isso. Aí eu falei, Dina, não é cansativo, porque eu não tô me esforçando pra isso. A minha vida é essa. Essa é a minha vida, é assim a minha percepção. Então eu percebo que o filme da Mulher Maravilha é bacana, é uma mulher protagonista, heroína, que, né, quem assistiu sabe que não é tão heroína assim, porque chega, no fim das contas, o importante mesmo que ele faz é um homem. Exato. E aí você fica, tipo, eu sei que é importante, mas eu sei que não é feminista. E isso não bateu, tipo assim, eu tive que, nossa, será que é? Não, bateu, quando você é, você sabe o que bate, o que não bate, né? Então eu acho que acontece a mesma coisa, principalmente com os negros, acontece a mesma coisa, você não precisa estar militando. Ah, não, porque isso, não sei o que. Não é que você se esforça. Acontece, é natural. Se você não tomar isso pra si, não funciona, né? Mas pra ver que tem essa distorção, mesmo quando não é por mal, né? Sim. Só porque colocou uma mulher como protagonista, já acha que é feminista, né? Entendi. Infelizmente as motivações dela foram de novo um casal, né? Sim. Teve um homem envolvido. Calma, tá dando muito spoiler, eu não assisti ainda. Não, você quer falar sobre o feminismo negro? Ah, eu posso falar um pouquinho. Eu tava ouvindo vocês e pensando, mas acho que é meio que tudo que vocês falaram é pensando nessa igualdade entre as mulheres também, né? Que aí a gente para de pensar um pouco nessa nossa luta contra os homens e começa a pensar no que a gente pode trazer juntas, que é a diferença do feminismo pro feminismo negro. Que as lutas são diferentes, por mais que somos todas mulheres, cada uma tem uma luta diferente, né? É o que a gente sempre discute, enquanto as mulheres estavam lutando pra ir trabalhar e tudo mais, as mulheres negras já estavam lá trabalhando, né? Então são lutas diferentes e acho que o feminismo negro vem pra gente trazer essa vertente, pra poder entender todas as lutas, né? Que são diferentes e não tem uma maior nem uma menor, por isso que a gente caminha juntas, né? Na passagem para os anos 80, as demandas trazidas pelas mulheres negras são incorporadas. Angela Davis e Patricia Hill Collins são alguns nomes do feminismo negro, que traz para o centro do debate o gênero associado às categorias de raça e classe, fragmentando o discurso universal. É isso que é legal, o ponto que a Nancy falou, é entender nós mulheres que... de que não é uma divisão. O feminismo negro não é uma divisão do feminismo, é só uma vertente. Isso. É só um caminho que a gente tem que ter de olho também. É importante a gente também conversar, sempre ter a voz, olhar o negro e dar a voz realmente pro negro, pra negra, no caso, como estão citando negras. A gente não sabe a dor de uma negra sem ser uma negra. Então a gente tem que conversar muito sobre o assunto, é um assunto que a gente tem que debater sim. E não é tipo assim, ah, eu tenho uma amiga negra e ela não sofre. Não. É como a Maripoli tinha falado antes, é como um todo, a gente tem que olhar sempre um todo, né? É porque uma pessoa não tá sofrendo, que o resto da sociedade não tá sofrendo. E provavelmente se essa pessoa disse que não tá sofrendo, é porque ela ainda não... Não entendeu. Não percebeu, né? Não comprimida. Sim. Mas eu acho que até isso o machismo faz, né? Ele faz a gente brigar umas com as outras. Aí falar, ah, olha lá, já tá as brancas e as negras brigando uma com a outra. A gente não tá brigando uma com a outra. A gente tá entendendo todas as pautas e tentando... Uma hora o feminismo vai conseguir dar conta de todas. São muitas. São muitas. São muitas, muitas. Tinta. É, acho que a gente, enquanto brancas, a gente não sofre, igual a Nenê falou. A gente não sofre um racismo, então por isso que tem que ter essa vertente, né? Eu acho. Mas tá na mesma luta, né? Nós estamos juntas. Então, pessoal, hoje a gente termina por aqui, mas semana que vem tem mais uma parte desse nosso encontrinho aqui, que vai rolar o mês inteiro. É isso mesmo, gente. Toda semana, o mês de março inteiro, em especial a nós, Mulheres Maravilhosas. Homens também assistam, por favor, porque vocês precisam aprender muito conosco. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscrevam no nosso canal, curta o vídeo e compartilha pra todo mundo. Também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo arrobaoberto72. E todos nós ganhamos do fato de que há uma movimentação feminina.